Balança a pena, balança sem parar Arrasta as sandálias, arrasta até gastar Pois quando você sambalança, sambalança o meu coração também Ele sambalança certinho, juntinho com o seu vai e vem Balança a pena, balança sem parar Arrasta as sandálias, arrasta até gastar Se você jurar, me ensinar a sambalançar assim Eu lhe darei uma sandália de prata Para você sambalançar só pra mim Balança a pena, sacundim-gondem Balança sem parar Arrasta as sandálias, sacundim-gondem Arrasta até gastar Tiquindim, 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 tiquindim-gondem Tiquindim, tiquindim, tiquindim-gondem Din-din-dom, dom-dom, din-din-din-dom, dom-dom Tiquindim, tiquindim, e tiquindim-gondem